Olá, estudantes de Ciências Térmicas! Neste vídeo, veremos a parte 1 do tópico Processos Politrópicos, um subtópico de sistemas fechados. A apresentação sobre a qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de Atribuição Não Comercial e Não Derivados, CC BY NC ND. Uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo! A parte 1, coberta neste vídeo, trata da apresentação de processos politrópicos, assim como da quantificação do trabalho de fronteira em processos politrópicos. Na Engenharia Mecânica da UTF-PR Campos Guarapava, este tópico é coberto na disciplina de Termodinâmica A. Tópicos de leitura do livro-texto da disciplina são fornecidos ao final do vídeo. A parte 2, coberta em outro vídeo, trata da fundamentação teórica de processos politrópicos, assim como de processos localmente politrópicos. Como definição, um processo politrópico é todo processo para o qual a relação entre pressão e volume obedece PV elevado a N igual a alguma constante, ao longo de todo o percurso do processo, onde P é a pressão do sistema, V é o volume específico do sistema, e N é o expoente politrópico, uma constante do processo. A equação que define processo politrópico é utilizada na forma P1V1 elevado a N igual P2V2 elevado a N, e resolve-se para o que for de interesse. A versão extensiva PV maiúsculo elevado a N constante também é usual, e terá constante diferente da equação da versão intensiva. Aqui cabe ressaltar uma sutil particularidade de processos politrópicos, em relação aos demais tipos de processos vistos até então em termodinâmica. Processos politrópicos são definidos por um expoente constante, um parâmetro do processo, ao invés de uma propriedade isolada do sistema. Assim, em processos politrópicos, não necessariamente uma propriedade do sistema será constante. Porém, uma propriedade pode ficar constante, como veremos na sequência. Um exemplo trivial é o processo politrópico de expoente nulo, para o qual tem-se a influência de V eliminada, e o processo fica sendo 1 de pressão constante, ou seja, um processo isobárico, conforme mostrado. A manipulação que segue visa melhorar nossa visão sobre processos politrópicos. Partindo da definição PV na N constante, dá-se um nome à constante. C1 Toma-se o logaritmo de ambos os lados da equação e dá-se a nova constante log de C1, o nome de C2. Transformando o log do produto na soma de logs, via propriedades de logaritmos, tem-se a expressão mostrada, a qual pode ser rearranjada para dar a relação mostrada entre log P e log V, a qual possui a forma de uma relação afim, y igual a A mais Bx, para y sendo log P e x sendo log V, etc. Note que os dois parâmetros dessa relação afim, A e B, advêm dos valores, do expoente politrópico e da constante C1 igual P1 V1 elevado a N. Assim, todo o processo politrópico é representado por um segmento de reta que une os estados inicial e final em coordenadas log P versus log V. A elevação e orientação arbitrárias da reta que contém tal segmento são controladas por A e B, e o segmento pelos estados inicial e final do processo. O mesmo processo é traçado em azul nos gráficos PV linear e log-log. No gráfico PV log-log, é possível identificar que o processo é politrópico por tratar-se de um segmento de reta, além de determinar o valor do expoente politrópico, que é o negativo da inclinação do segmento de reta. Vê-se que é mais esclarecedor, do ponto de vista de classificação do processo com o politrópico, que um processo seja traçado em coordenadas PV log-log. Como a posição e orientação do segmento de reta são arbitrárias, é fácil conceber processos politrópicos também a volume constante, bastando orientar o segmento de reta na vertical, o que, pela analogia feita, implica em inclinação ou expoente politrópico infinito. Vimos, então, que processos politrópicos podem representar processos a volume constante, denominados processos isocóricos ou isovolumétricos, bem como processos a pressão constante, denominados de isobáricos. Alguns devem estar curiosos da origem, ou seja, da etimologia do termo politrópico. Utilizando o Dictionnaire etimologique de la langue grecque Histoire des Mons, Dicionário etimológico da língua grega História das Palavras, de Pierre Chantraine, de 1968, ou seja, vamos passar do grego para o francês e, então, para o português. Vê-se que o termo politrópico origina do grego politropos, um substantivo composto de polis e de tropos. O adjetivo polis inclui significados de nombreux, vast, abondants, que significam numeroso, vasto, abundante. O substantivo grego tropos inclui significados de manière, façon, mode, que significam maneira, forma, jeito, modo. Ou seja, muitas formas, diversas maneiras. O substantivo composto politropos também é lexical e inclui significados figurativos como souple, habile, industrieu, que significam flexível, hábil, trabalhador, como também versatilité, très divers, très varié, que significam versatilidade, muito diverso, muito variado. Ou seja, uma grande variedade de formas. Indicando sua grande flexibilidade e a vasta variedade de processos que podem ser representados. Assim, dizer processo politrópico significa dizer processo versátil em termos de possibilidades matemáticas ou processo de muitas variedades. Desta forma, a etimologia do nome do processo codifica exatamente sua habilidade de representar uma grande variedade de processos, dentre os quais muitos são reais. Haja vista que muitos livros texto afirmam que o processo politrópico encontra suporte em medições. Passa-se agora a quantificação do trabalho de fronteira de um processo politrópico. No vídeo A0301 Trabalho de fronteira parte 2 deste mesmo canal, foi dito ser necessário conhecer a função P em função de V para o cálculo do trabalho de fronteira em um processo. O processo politrópico fornece exatamente isso. Assim, partindo-se da definição mostrada, reconhece-se que o valor de C1 pode ser obtido tanto pelo estado inicial ou final do processo. Portanto, isolando-se P, obtemos P em função de V. Como já visto, o trabalho de fronteira é dado pela integral de P dV ao longo do processo. Fazendo-se a substituição de P, já evidenciando a constante C1, chegamos à expressão mostrada, com o integrando V elevado a menos N, cuja integração toma formas diferentes dependendo do valor do expoente, sendo N igual a 1 um valor especial, que leva ao integrando de V sobre V. O desdobramento é mostrado em destaque, já como resultado final após simplificações. Se preferir, pause o vídeo para assimilar o resultado. Note que para o caso trivial de processo isocórico, a volume constante, cujo trabalho de fronteira é igual a zero, é obtido pelo denominador infinito correspondente a tal processo. Para o caso N diferente de 1, termos P2V2 e P1V1 aparecem no numerador da fórmula. Para o caso N igual a 1, o produto PV, sem subscritos, pode ser tanto P1V1 quanto P2V2, uma vez que, com o expoente politrópico unitário, a equação do processo simplifica para P1V1 igual a P2V2. Para gases ideais, com a equação de estado PV igual a RT, o resultado anterior para o trabalho de fronteira mostrado é válido, mas também pode ser escrito como a expressão em destaque, na qual o caso N diferente de 1 envolve as temperaturas inicial e final do processo. Ainda, para gases ideais, expoente politrópico unitário significa processo a temperatura constante, também chamado de isotérmico, uma vez que a constante do processo coincide com o lado esquerdo da equação de estado, fazendo com que RT seja constante. porém, como R já é uma constante, implica em T constante. Dentre os tópicos de leitura da disciplina, separa-se para esse assunto a sessão 4.1. Muito obrigado pela audiência, desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas, até a próxima oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti